O véi quer enricar sobre o doce quebra-queixo que eu falei que vendo aqui na banca por dois reais. Aqui na verdade você dá uma mordida ou duas dependendo da pessoa, o doce é tão pequeno que acaba o seu dinheiro e acaba o doce também. A pessoa comentou, o véi quer enricar, mas quanta gente que quer enricar na vida, né? Que enrique eu e que enrique você. E para as pessoas que se chamam Henrique, que Henrique também.